Música Amanhã sai de frente pro Mário pra animar um pouquinho E pra gente parar de ficar triste Música No coração, na janela E amanhã é mais dela Que o que eu imaginei É um dia perfeito É um acho defeito Um dia, um dia não tem Se um dia eu mudar Só me faça perceber O quanto eu tenho a perder Se um dia eu mudar De frente pro Mário Eu quero estar com você Até o dia amanhecer De frente pro Mário Eu quero estar com você Um dia pra não se esquecer De frente pro Mário Eu quero amanhecer Poder até você retornecer E no imbalo da nossa canção Posso parar o mundo inteiro pra Mário Aquele branco que eu voltei ao Puro do Sol A jurância mora embaixo do Mário Quando do ponto eu já estava apaixonado De frente pro Mário Eu quero ser amigo Eu quero estar com você Se um dia eu mudar Só me faça perceber O quanto eu tenho a perder Se um dia eu mudar Se um dia eu mudar Com você Com você E aqui eu vou estar com você Na-na-na, 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 na-na-na Tão linda quanto a lua no céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel colorido O papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar